Alô, meus amigos e amigas internautas que acompanham a programação deste podcast todas as segunda-feiras, 19h30, no canal no YouTube, por trás da notícia, tracinho Sérgio Ricardo. É porque tem um outro por trás da notícia aí, mas é minúsculo. Então, o nosso você coloca o P maiúsculo, por, daí o T do trás maiúsculo e daí notícia, da notícia, notícia também com N maiúsculo. Exatamente assim e se você botar o tracinho Sérgio Ricardo, você vai direto para o nosso canal. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Nós tivemos 3.120 visualizações no nosso podcast de estreia, no YouTube, 8.400 no Facebook e no TikTok, que eu mandei um pedacinho do nosso podcast, 12.800 visualizações. Então, nós estamos realmente muito bem servidos já de largada no nosso podcast. Mas eu preciso que vocês se inscrevam no canal, acione aquela campainha para quando entrar no ar o podcast vocês serem avisados, que o podcast está no ar, entendeu? Fazer a sua inscrição. E se você quiser botar o joinha lá, curtir, eu fico muito agradecido. Estamos aqui para a segunda edição. Hoje é uma segunda-feira. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Por incrível que pareça, nós estamos no antepenúltimo mês do ano. Ontem era a Réveillon. Ontem. Ontem era a Réveillon. Mas a vida está andando numa velocidade, devido às coisas todas que estão acontecendo, que não dá tempo de você pensar. Quando você pensa, já passou. Estamos no mês de outubro. Hoje é dia 2 de outubro. E nós, 19h30, entramos no ar com o nosso podcast. E para mim, a enorme satisfação, este segundo podcast, é com esta figura fantástica, profundo conhecedor do direito eleitoral. O direito eleitoral sabe muito, sabe de muitas áreas dentro do direito. Mas eu estou falando do direito eleitoral porque esse é o assunto que eu trago hoje aqui o doutor Busquiroli, que vem aqui para conversar conosco, para conversar com os internautas, para que os internautas possam acompanhar aqui nessa programação muitos esclarecimentos. Porque tem um zum 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 na cidade aí, entendeu? E daí nós estamos nos aproximando das eleições de 2024. 2024 e já é, a fofoca já é uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo. Quando tiver ser humano, tem fofoca. Agora, quando nós aproximamos de uma... Foi só falar em fofoca? Foi só falar em fofoca? Alô? Certo, certo. Mas viu, eu comecei a engrenar o programa, você liga. Eu já expliquei para você. Ah, você quer continuar a história da semana passada? Qual que é a história mesmo? Ah, sim, sim, sim. Da menina lá que separou do marido porque pegaram ele com um colega de profissão. Hum... Você quer me contar os detalhes disso? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então você vai fazer isso depois que eu terminar a entrevista com o Busquiroli. Não me atrapalhe agora que o assunto aqui agora é sério. Ah, para perguntar para ele se o Edgar vai poder ser candidato, mas é para isso que eu estou trazendo ele aqui. Porque a fofoca na cidade é de que o Edgar vai ter as suas contas reprovadas pela Câmara, não vai poder ser candidato e tal. Hoje nós vamos saber aqui. Vamos tirar a limpa essa situação aqui com o doutor Busquiroli. Tá bom. Tá bom. Até depois. Tem mais historinha para contar da moça aquela bronzeada e devidamente com o corpo torneado todo em academia e tal. e que o marido foi pego com um colega de trabalho. Que coisa, né, cara? Que coisa. Mas tudo bem. Cada um, cada qual. E eu também não tenho nada a ver com isso na vida de cada um. O doutor Busquiroli vem aqui hoje porque o zum 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 que tem aí em Cascavel é de que o Edgar não vai poder ser candidato. Por quê? Porque o Edgar vai ter as contas reprovadas pela Câmara. Olha, eu até admiro que tem a gente antecipando o resultado da Câmara. Como assim a Câmara vai reprovar? Como assim? Quer dizer, já estão contados os votos? A ordem vem do passo para a Câmara? A Câmara é um puxadinho da Prefeitura? Eu acredito que não. Quero trazer aqui o Alessio Moradense e perguntar para ele se o Paranhos manda na Câmara. Eu acho que não. Eu acho que nem o Paranhos quer mandar e muito menos o Alessio vai deixar, né? que ele manda na Câmara para dizer quando é que é para pautar, o que é para votar, quem vota contra, quem vota a favor das contas do Edgar. Mas é para isso que eu estou aqui com o Busquiroli. Prazer em tê-lo aqui, meu caro doutor Busquiroli. Sérgio, eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E espero efetivamente conseguir trazer a maior série de informações possíveis para ter os internautas aqui em cumprimento a todos. Eu quero abordar, sem uma personalização do assunto, porque o cara de Toledo que está assistindo, lá em Toledo, o Edgar não vai ser candidato lá, não é pré-candidato lá, mas pode ter lá uma situação de repente parecida. Em Foz do Iguaçu, em qualquer lugar, porque nós estamos na internet, estamos no YouTube, está no mundo, entendeu? Então eu quero tratar do assunto Edgar, mas como um assunto no geral, doutor. Entendeu? Então no geral. Então vamos lá. Quando o Tribunal de Contas, que é quem examina as contas de um prefeito, ele coloca lá ressalvas, aprovação com ressalvas. Esta aprovação precisa passar, ou reprovação, precisa passar pela Câmara de Vereadores. A última palavra é da Câmara de Vereadores. É esse o trâmite? O trâmite é exatamente isso. O Tribunal de Contas julga, faz uma análise técnica e aí vem para a Câmara aprovar ou não o parecer do Tribunal de Contas. E é isso que está para acontecer na Câmara aqui em Cascavel. Acontece com as contas de todos os prefeitos em todos os lugares do Brasil. É essa a situação atual. A palavra final é da Câmara? A palavra final é da Câmara, sim, mas é bom que se ressalte desde o início, para não ficar nenhuma dúvida, que as reprovações de conta ou aprovações com ressalva, ou para gerar ineligibilidade, ou seja, para deixar aquele cidadão que tem suas contas julgadas inelegível, precisa ter alguns requisitos. E a Câmara não consegue suprir isso mesmo reprovando. A reprovação, se houver, e vamos deixar aqui no condicional, você bem abordou isso no início, nós não sabemos o que vai acontecer. Se houver, neste caso específico do Edgar, não tem o condão de gerar ineligibilidade. Por quê? Porque as contas foram aprovadas no Tribunal de Contas, ainda que tiveram ressalvas, foram aprovadas. Ressalvas são comuns. 99% das contas dos municípios, quando aprovadas, são aprovadas com ressalvas. É muito, muito, muito raro não ter ressalvas, em razão da complexidade de informações, do número de informações que é levado para o Tribunal analisar. Bom, quer me parecer que, se não estiver enganado, desculpe, se eu não estiver enganado, o atual prefeito teve contas aprovadas no Tribunal de Contas com ressalvas. Teve contas aprovadas com ressalvas lá e, em situações, assim, digamos, as ressalvas feitas para as contas do Paranhos tinham uma situação de uma gravidade um pouco maior que as do Edgar, por exemplo, e foram aprovadas pela Câmara, pelo menos a que veio até agora. Ou, pelo menos, é o que se diz, vai ser aprovada pela Câmara. Então, nós estamos ainda no disse-me-disse dessas contas do Edgar. E é bom, eu vou fazer uma construção, vou aproveitar aqui e fazer uma construção. Quando veio as primeiras contas do Edgar, aprovadas com ressalva para ser julgadas pela Câmara, eu dizia o que eu estou dizendo agora, olha, isso não vai gerar ineligibilidade, não adianta fazerem isso e tal. Porque, para gerar ineligibilidade, precisa haver uma reprovação de contas pelo Tribunal de Contas e existe a necessidade ainda de ter nessa reprovação a presença de dólar e má-fé e prejuízo ao erário. É preciso ter lá o dólar e o prejuízo ao erário. As contas aqui, de uma forma estranha, foram reprovadas pela Câmara, lá tinham sido aprovadas. E por que eu digo por uma forma estranha? Porque a comissão que deu o parecer inicialmente, ela concordou com o Tribunal de Contas e membros dessa mesma comissão mudaram o voto no plenário, reprovando as contas do Edgar. Não deu ineligibilidade ali e não vai dar na próxima. Mas o que eles estão fazendo agora? A comissão agora elaborou um parecer dizendo que há dólar, que há prejuízo ao erário, etc., mesmo com as contas aprovadas com ressalva. Então, eles estão tentando criar um fato para gerar ineligibilidade do Edgar que não vai acontecer. Não é o fato de você pôr no relatório que existiu dolo ou prejuízo ao erário que vai gerar isso. É necessidade de estar presente isso, o que não aconteceu. Porque senão as contas teriam sido reprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, é uma construção que vem sendo feita, muito estranha, muito esquisita, e que merece toda a atenção do eleitor cascavelense. Por que estão fazendo isso? Por que estão tentando impedir que o Edgar seja candidato? Qual é o temor que existe aí? Isso é que precisa ser respondido por quem está tentando criar esse factóide. E aí precisa a atenção dos eleitores para isso, para ver as razões que estão por detrás disso. Olha, eu ouso interpretar o motivo dessa balbúrdia toda e dizer para você que até não acredito que seja a palavra medo a mais aplicável à questão do Edgar. Eu acho que ali existe, na verdade, uma vingança política. Com honestidade é o que eu penso, uma vingança política. Por quê? Porque o atual prefeito elegeu o Edgar para inimigo. Ele escolheu o Edgar para inimigo. Tanto é que dia desses o Edgar estava dando uma entrevista lá no cantine, e o prefeito mandou mensagem, mandando mensagem, no meio da entrevista lá e tal, e contestando as coisas que o Edgar estava dizendo e tal, isso, aquilo. Então, você percebe que quando vai qualquer pré-candidato a prefeito da entrevista, o prefeito não se invoca. E quando é o Edgar, se invoca. Então, a gente observa que ele não quer deixar o Edgar disputar a eleição. Essa é uma coisa que está muito clara, assim, na minha opinião, como jornalista e analista político. Eu vejo que está muito clara essa situação aí da parte do atual prefeito. Agora, a questão da comissão, quer me parecer, e eu gostaria que você me dissesse eu estou errado, quer me parecer que há uma certa ingenuidade dos membros nessa colocação. Porque um dia eu perguntei para uma pessoa, escuta, eu tenho um contrato para discutir com essa pessoa, um contrato que eu tinha lá. Eu falei, e o contrato prevê 10% de juros ao mês. O cara falou, meu amigo, você pode botar no papel o quanto você quiser. A lei determina quanto é possível. Não adianta você botar no papel, eu tenho um contrato aqui de 10% de juros ao mês. Ele falou, quando chegar na hora da justiça julgar, ela vai julgar pelo que a lei diz. Precisamente, é exatamente isso. Não é uma analogia. É uma analogia que cabe perfeitamente e é o que vai acontecer. Então, adianta eu colocar no parecer, comissão de finanças, vou colocar no parecer que houve dolo, o Tribunal de Contas não viu nada disso, e que houve prejuízo erário. O Tribunal de Contas não viu nada disso, senão teria reprovado. Se tivesse havido prejuízo erário e dolo, teria sido reprovado as contas. Não houve isso. Ah, mas eu vou colocar porque é isso que faltava na anterior. Não foi isso que faltava na anterior. Senhor, tem que vir do Tribunal de Contas um parecer reprovando contas e tem que estar presente neste parecer que houve dolo e uma fé. Simples culpa, simples erro. Muito comum também em municípios desse porte. E ressalva já para se consertar, né? Exatamente. Um erro qualquer, mesmo tendo reprovação, não é suficiente para gerar ineligibilidade. E veja bem, vamos imaginar a situação contrária. Vamos imaginar que uma conta do Paranhos lá na frente seja reprovada e que exista a presença registrada pelo Tribunal de Contas que houve dolo e prejuízo erário. Vamos imaginar a situação. E a Câmara resolve, então, aprovar as contas do Paranhos aqui, imaginando que ele possa ser salvo por isso. Não vai acontecer também. Não vai acontecer. salvar porque a Câmara resolveu julgar de uma maneira diferente o Tribunal de Contas. O que define ineligibilidade é o julgamento do Tribunal de Contas. É ali que se define. Ah, mas o parecer final é da Câmara. O parecer final é da Câmara, mas não para os efeitos políticos eleitorais. Estes, quem define por jurisprudência pacífica é o Tribunal de Contas. Então, em outras palavras, você está dizendo que o Tribunal que a quem cabe este julgamento dentro da questão da legalidade, que pode ver dolo, pode ver prejuízo erário, é a palavra do Tribunal de Contas. É a palavra do Tribunal de Contas. E eu não sei se isso já faz parte do jogo político, se alguém está por detrás disso. Isso eu não sei dizer. Eu sei dizer que se for jogo político, se alguém estiver por detrás disso, isso é coisa que se fazia lá antigamente, coisa ultrapassada, coisa pequena, baixa, que eu não tenho visto em município nenhum. Cascavel tem sido exceção. ainda estar fazendo esse tipo de manobra. Então, vamos tentar e vamos acreditar que não haja isso e que isso vai ser levado a sério dentro da Câmara. Na verdade, você tem que lembrar que o seguinte, que existem cidades no Brasil e existe Cascavel. Nós precisamos saber disso, que tem cidades no Brasil e tem Cascavel. Cascavel ainda conserva esse rancor político que não ajuda em nada, não contribui em absolutamente nada. É a mesma coisa que o Brasil dividido ao meio aí com bolsonaristas de um lado e petistas do outro. Não ajuda em nada. O país não deslancha, o país não anda, entendeu? Porque o que acontece aqui em Cascavel, infelizmente, a turma que perde quer puxar para baixo. E a turma que ganha quer aniquilar o cara que pode tentar botar o pescoço para fora de novo. Com relação a essa questão jurídica, muita gente, muita gente, compara o caso do Edgar aqui com o caso do Bilinat, de Londrina, e o caso do Paulo Macdonaldi em Foz do Iguaçu. Eu fui estudar, não sou advogado, mas sou jornalista, sem ler, sem ler, sem interpretar. E são casos bem diferentes. Bem diferentes. O Antônio Bilinat tinha sido afastado no governo anterior por corrupção e tal, e estava correndo sob júdice. Entendeu? E aí, claro, depois da eleição, julgou-se o fato do Bilinat, anulou-se a eleição. A mesma coisa em Foz do Iguaçu, não que era corrupção, mas era uma questão que não tinha nada a ver com contas. Isso. É, não, ali teve um problema de contas de um contrato assinado, eu não me recordo exatamente qual era, e que gerou, de fato, um problema que causou a ineligibilidade. Mas a ineligibilidade do Paulo Macdonaldi, se eu me lembro bem, foi causada por uma ação civil pública, uma condenação... Sim, não foi tribunal de contas. Pois então, meu caro Busquiroli, você diria, assim, do alto da sua experiência, cidadão que já foi presidente da UAB, cidadão que é respeitadíssimo em Cascavel, em todo o Paraná, na questão jurídica, nos tribunais e tal, isso e aquilo, você arriscaria dizer o seguinte, não tem chance de impedir legalmente, colocar uma ineligibilidade em cima do Edgar, com essas contas que serão julgadas? Sérgio, vou olhar aqui no olho do teu internauta e vou dizer o seguinte, se você já fez a opção pelo Edgar Bueno, você poderá votá-lo em 2024. Se você ainda não fez, você poderá analisá-lo como candidato, se ele quiser, em 2024. Portanto, eu asseguro a todos vocês, se Edgar Bueno quiser, ele será candidato a prefeito em 2024. Depois de um certo tempo para cá, eu tenho observado que duas profissões se tornaram fundamentais para qualquer candidatura. Porque é claro que se o Edgar, que é pré-candidato, chegar o ano que vem, passar na convenção e for registrar sua candidatura, é evidente que os adversários vão tentar, de alguma forma, buscar anular o seu registro como candidato. E aí, quem é que vai correr atrás da questão para provar tudo o que tem que provar e determinar e mostrar tudo o que tem que mostrar? É o advogado. Me parece que a questão do advogado e do contador se tornaram... Não dá para ser candidato. Eu fui candidato a vereador em 2020 e você muito bem me ajudou em algumas questões que eu tive lá em 2020. E eu tinha uma bela de uma contadora, que era a Núbia, que estava fazendo a contabilidade nossa e tal. Não tem como você não ter hoje um contador e um advogado em uma campanha, né? Não, o risco é muito grande. O jurídico e a contabilidade de campanha hoje, de fato, você tem toda razão, são pontos fundamentais de uma campanha. Por quê? Porque você corre o risco de ter uma campanha brilhante, maravilhosa, muito bem produzida, que ganhe o eleitor, que te eleja e, no final das contas, se não houver um cuidado com aquilo que você pode ou não fazer, orientação jurídica. Ou com a prestação de contas, você pode ganhar e não levar. Então, de fato, são dois profissionais que têm que estar presentes diariamente em uma campanha. Nós temos o caso aí que se tornou mais comentado no Brasil e tal, que é o do Deltan Dallagnol. Você veja, o Deltan se elegeu com 350 mil votos. Aí as pessoas costumavam dizer, pelo menos nos meus tempos de política lá para trás, as pessoas diziam assim, se o cara for bem votado, não é fácil o tribunal ter coragem de enfrentá-la. Enfrentaram 400 e poucos mil eleitores do Franciscini, caçaram o Franciscini. Enfrentaram 350 mil, mexeu com a bancada na Câmara dos Deputados do Paraná. Deu uma alteração, porque o cara fez 350 mil votos. Ele sozinho elegeu dois, três. Entendeu? Então, na verdade, hoje, uma campanha de candidato a qualquer cargo que seja, ela está mais ou menos parecida com o soja. O teu pai era agricultor, né? Sim. Então, o soja eu aprendi há muitos anos atrás, como o agricultor me disse, se você plantou o soja e daí floresceu bonito o soja, não conte com a lavoura. Espere, tem o tempo ainda para enfrentar. Tá, mas e depois que colheu? Cuidado para não pegar fogo no barracão. E se entregar numa moedeira e tal, os quilômetros têm que cuidar para os caras não quebrarem. Então, é só depois que tiver faturado e recebido o soja. É isso. A mesma coisa dá para dizer para a política hoje. Porque, você veja, o Deltan estava empoçado, deputado federal. O Francisquine, quase meio milhão de votos no Paraná, foram cassados. Exatamente. Então, tem que ter todos esses cuidados com contabilidade. Porque, às vezes, tem contas para serem julgadas de campanha ainda, que podem gerar ineligibilidade de alguns aí. E de pré-campanhas hoje. Que é o caso que vai julgar, por exemplo, o Sérgio Moro. É o gastos em pré-campanha. Talvez uma má orientação possa gerar uma cassação. Eu tive uma informação hoje, vou lhe dar aqui, e a você, internauta, vou dar em primeira mão. A vantagem de você assistir o podcast aqui, o Portrazo da Notícia, com o Sérgio Ricardo. O doutor Luiz Crioli vai saber agora. E você, internauta, vai saber também. Dia 7 de novembro, o TRE do Paraná vai julgar as contas do Sérgio Moro. Há uma previsibilidade? O deputado federal me disse agora, há pouco, estive com ele, antes de vir aqui para o podcast. Me disse, ó, dia 7 de novembro julga ele aqui no Paraná. Pode ser que dê 4 a 3 absolvendo ele. E pode ser que dê 4 a 3 condenando ele. Falou, mas não vale nada. Eu falei, como não vale nada? Não vale nada. Em março, porque tem uma questão de prazo, em março ele será julgado pelo TSE. Eu falei, daí, 7 a 0. 7 a 0. Então, os meses do Moro como senador estão contados. Em março o TSE julga ele e esse deputado federal está no poder lá em Brasília. 7 a 0. Então, e são contas de campanha. Contas de campanha. Contas de campanha. Exatamente. Entendeu? Ele é novo, gastando demais na pré-campanha, de presidente ainda. Entendeu? E aí não declarou, não sei o que e tal. E fez gastos de pré-campanha. Assim, que eu sei, grosso modo, por um partido, depois migrou e etc. Aquilo não foi computado em lugar nenhum. É um caso bem complexo, assim. É um caso interessante. É, na verdade. É só guardar o julgamento. Os queridos, olha, não vou pedir tua opinião para não te colocar numa saia justa. Até, de repente, você conhece bem o doutor Sérgio Moro, que foi juiz aqui em Cascavel. A minha resposta ia ser essa, que é um caso complexo. É um caso complexo. Mas eu não quero te colocar numa saia justa, mas eu vou dizer uma cor para vocês. Esse cara, ele esbanjou caca na política. Foi um baita de um juiz, mas na política foi para um partido, passou para outro partido, era candidato para São Paulo, veio para o Paraná. E ele, na verdade, fez todas as cacas possíveis e imagináveis na política. Então, ele foi construindo aí, de certa forma, um calvário pelo qual ele vai passar agora. Exatamente. Infelizmente, né? Mas, Busquinha, olha, eu acho que, de certa maneira, não sei se tu tem alguma coisa mais a acrescentar nessa questão das contas, mas eu tenho a impressão que para o internauta ficou muito claro. Vão julgar as contas do Edgar? Vão julgar as contas do Edgar. Vão reprovar? Vão. Só Deus que sabe. Entendeu? Só Deus e o Paraná que sabe. Ele que sabe a conversa que ele teve com os vereadores dele, né? Então, só Deus e o Paraná que sabe se vão votar pela reprovação das contas. Mas, mesmo que ele tenha 19, 20, 21 votos a zero na Câmara, isto não tem nenhuma implicância enquanto justiça eleitoral. Não, não tem. Edgar, se quiser, Edgar Bueno será candidato em 2024. Vamos parar com esse buchinho. Vamos para as urnas com o homem, né, cara? Vamos lá. Eu acho o seguinte, quem quiser ganhar, ganha nas urnas, né? Se troço de ganhar em tapetão, isso aí é coisa do Corinthians, né? O Corinthians que gosta, né? Quando vai para o Itaquerão lá, daí ele mete a mão no Grêmio, não deixa o pênalti ser marcado e tal, mas isso é desleal, né? Isso é desleal. Deixa correr a eleição. O eleitor não é soberano? É soberano, deixa ele votar. Deixa o eleitor votar. Se o eleitor não quiser, é muito simples, faça uma campanha bem feita, mostre propostas que sejam, propostas mais convincentes que o adversário, isso serve para o Edgar, isso serve para quem concorrer com ele, propostas convincentes, entendeu? Que convençam o eleitor e deixa a urna falar, né? É isso, no fim, é. Apresente-se como um candidato melhor e tente vencer através do convencimento do povo, do voto direto. É isso aí. Meu caro Busquiroli, foi um prazer muito grande. A OAB, você está... Não, hoje é o Galho, né? Que é o presidente. É o Galho. Você está na diretoria, não? Não, não, não estou. Já deu outra contribuição, né? Já chega. Tá bom. É. Muito bem. A OAB de Cascavel está boa, né? Está boa. Ela é uma sede do... Agora mexeram na sede esportiva, lá embaixo. Isso, está bem estruturada, tem, assim, oferece condições ao advogado de todas as maneiras. O patrimônio que eu acho que tem a OAB de Cascavel, o patrimônio que está estruturado ao longo de várias, você passou por lá como o presidente e tal, o Juliano Murbach passou por lá e tal. Eu acho, assim, que entre as OABs do Paraná, penso eu que é uma das que está mais bem estruturadas, não? Olha, está entre as cinco tranquilamente. Muito bem estruturada, uma sede espetacular, clube, lá onde era o clube, que agora faz as atividades esportivas e sociais, extremamente bem estruturado. Muito bom. Está realmente muito bom. Pouca gente sabe, e muita gente chamava o falecido Edir Ciliprande de Pão Douro, e pouca gente sabe que foi doada aquela área. Exatamente. A área lá do chamado Centro de Convivência da OAB foi doada pelo Edir Ciliprande. Exatamente. Muito obrigado, meu caro Busquiroli, foi um prazer ter você aqui. Nós vamos para um rapidinho intervalo com a pinhetinha aí, e já voltamos, porque o cara do telefone vermelho, você vai me ligar, né? Então vamos esperar aí. Já voltamos. Meu caro internauta, estamos indo para a reta final do nosso podcast. Eu recebi hoje aqui o doutor Busquiroli, esteve aqui comigo durante 22, 23 minutos, foi nosso entrevistado, esclarecendo essa fofoca, esse zum 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 que tem na cidade aí, de que se houver a reprovação das contas do Edgar na Câmara, ele estará inelegível, o que não é verdade, segundo a palavra do especialista, doutor Busquiroli, deixou aqui bem claro para nós. Eu antes de encerrar, enquanto eu aguardo aí a ligação que daqui a pouquinho, por certo, vai me ligar, segura um pouquinho aí para me ligar, eu quero falar de um assunto que eu disse à minha família no final de semana, no sábado à noite, que eu ia falar e eles disseram, pai, você vai falar no podcast, no podcast aqui em Cascavel, que que isso vai dar de repercussão, eles não vão nem tomar conhecimento que você falou no teu podcast. Eu falei, não falo no podcast para ter reconhecimento ou para que dê uma repercussão, que vá mexer com o mundo, aquilo que eu estou dizendo. Mas eu falo no podcast o meu pensamento para que o internauta que me acompanhe saiba o que eu penso a respeito desse assunto, o que me interessa é que você, 3.120 visualizações na semana passada na estreia no YouTube, 8.400 no Facebook, são pessoas que me assistiram e são pessoas que eu preciso que elas saibam o que eu penso a respeito do assunto. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, assisti uma palhaçada, sábado à noite, mas uma palhaçada daquelas que eu não assistia há muitos anos, a Rede Globo com o Altas Horas querendo mostrar uma coisa que não existe, não existe, é raro, é raríssimo, um fim de casamento com os dois dizendo que se amam, os dois se abraçando, os dois jogando flores um no outro, que foi o que fizeram com aquela menina do Chororó lá, a Sandy e com o Lucas Lima. Palhaçada. A gente sabe que a realidade é bem diferente, você que já se separou, você que já enfrentou um divórcio sabe perfeitamente que aquilo que a Globo mostrou no sábado à noite é mais uma das palhaçadas da Globo que tenta de todas as formas ditar as normas e os costumes para os brasileiros, fazem isso com o afrodescendente, fazem isso com a pessoa assumidamente gay ou lésbica, eles fazem de uma tal maneira nas novelas, nos programas, para que as pessoas assistam e digam assim, ó, isso aí tudo é o dia a dia do brasileiro. Mentira, mentira da grossa. Você acha que um fim de casamento, tanto que a Sandy, numa certa altura, quando o Lucas Lima ia dizer há quanto tempo estávamos tratando da separação, ela falou, não há motivo para essa exposição. Aí depois eu li ontem na internet de que o Chororó estava completamente constrangido durante o programa, mas gente, ah, mas a separação é uma coisa comum, comum sim, muito comum no Brasil atual, no mundo atual, muito comum. Agora, de beijinhos e amores, um dizendo que ama o outro, se amam, um ama o outro, se eles têm um filho, vão separar por que então? Palhaçada e essa Rede Globo, ah, mas você não é ninguém para falar da Rede Globo, eu sou, sim, eu sou um cidadão que tem direito à minha opinião e acho que o que a Rede Globo está fazendo é por isso que está perdendo a audiência, porque é uma palhaçada das maiores que eu já assisti até hoje, com toda a sinceridade. Alô? Ah, você concorda comigo? Ah, para, cara. Para, eu já passei por separação, rapaz. É, eu sei que você também passou por separação. Ah, cheio de flores, amores, e porque eu amo ele e ele me ama, o nosso amor é infinito. Se o amor é infinito, não separa, cara. Isso! Isso! Se o amor é infinito, não separa. Ué, não tem um ditado que fala que quer conhecer quem vive com você? Separe. Pois é. Aí o Lucas Lima descobriu, e a filha do Sororó, descobriram que eles eram casados, um com o outro, que era um príncipe, e ele com uma rainha, entendeu? Uma princesa. Então, não sei por que que separaram. Ué, a Globo mostrou uma coisa tão natural no sábado à noite. Forçado, forçado, claro. Muito forçado, palhaçada. Palhaçada grossa. Ah, gostou do Busquiroli? O que vão dizer agora? Não! O que vão dizer é o seguinte. Ah, o Sérgio Ricardo, ele é ligado ao Edgar, ele foi candidato com o apoio do Edgar em 2020, é por isso que ele está aí colocando o Busquiroli, não tem nada disso não, cara. Eu botei o técnico, que é o advogado, para ele explicar para a população o que é verdade e o que é mentira dessa conversa que tem aí. E isso, tirar limpo, acabar com essa palhaçada. É muito diz que diz que, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, sim, 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 é verdade, é verdade. Tem que disputar na urna, é na urna, o voto é na urna. Se o povo não quiser, como não me quis, vereador, prefere um ganso sem limite do que eu, então o povo que seja feliz com o ganso sem limite. Se o povo não quiser o Edgar, que vote no Renato, vote no Pacheco, se não quiser o Pacheco, vote no Edgar, se não quiser o Edgar, vote no Gugu, faça o que quiser, vote no Hernani Pudel, que vai ser o candidato do PT, isso, mas vá na urna, né? Na urna, isso, na urna. Ah, você é corintiano? Eu esqueci que você é corintiano. Ah, vocês roubaram nós lá, rapaz, no Itaquerão, vocês meteram a mão, rapaz. Aquele pênalti foi uma vergonha, cara. Até o neto disse que era pênalti. Olha, como disse o Renato, até o Steve Wonder viu o pênalti. Sim, o meu filho queria saber quem era o Steve Wonder, porque ele é novo, né, e o Steve Wonder é um dos mais antigos que conhece. Eu falei, filho, é um cidadão que era totalmente cego. Ele falou, ah, então ele disse que até o cego viu, mas claro que até o cego viu aquele pênalti. Palhaçada, palhaçada. Sim. Tá, me conta a história da mulher que eu quero encerrar o programa, eu quero encerrar aqui o podcast. Ah, tá. Ela ficou brava com o que eu comentei aqui, hein? Mas, meu Deus, eu defendi ela, rapaz. Pô, eu nem disse o que o cara anda espalhando na cidade aí, nem disse o que o cara anda espalhando na cidade. Meu Deus do céu! O que o cara anda espalhando na cidade é a respeito dela. Sim, o adúltero, né, o que foi pego. Sim, ele tá invertendo o jogo agora. Invertendo o jogo. Se ela tá com um rapazinho novo aí, todo bombado e tal. Mas é o direito dela, né, cara? Cara, foi traída publicamente, separou-se e deu sequência à vida dela. Claro, claro, eu acho que a palhaçada, na verdade, foi dele. Aquilo que eu disse. Ele é livre pra fazer o que quiser, mas não precisa fazer no local de trabalho, né, cara? Vai pro motel. É, sabe? Ficar se agarrando e um pouco mais que isso? Ah. Não, pelo amor de Deus, né, cara? No local de trabalho. Ah, mas então ela ficou brava, ela falou com você? É. Esse é o preço da fofoca, né, doutor? O senhor é um linguarudo. Tá, chega, 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 chega. O quê? Ah, você quer me contar mais uma? Não, não. Só segunda-feira que vem. O cara descobriu a traição, botou um detetive, juntou tudo e ameaçou ela. E aí, separaram uma boa e ele não deu tudo o que ela queria. Ah, essa é boa, mas deixa pra segunda-feira que vem. Tá bom, tá bom. Boa semana. É isso. Tem mais uma bomba aí. O cara descobriu, colocou um detetive. O detetive juntou fotos, tal, isso, aquilo. Era um personal que tava saindo com a dita cuja casado, né? E aí, ele deu um truco nela porque ela queria levar metade do patrimônio dele. Parece que saiu pianinho, pianinho, depois dessa história aí. Vamos embora. Que todos tenham uma boa semana. Obrigado pela companhia de vocês. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de acionar a campainha ali, certo? Pra que vocês sejam comunicados quando o nosso podcast estiver entrando no ar. Um abraço.